Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexson e Silvio Rodrigues. Essa é a minha olhada servidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital número 46 de 2019, curso de pós-graduação em aperfeiçoamento em design educacional. Conforme prevê o item 5.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo nós vamos realizar o sorteio do código de vagas número 19, que é a vaga destinada aos servidores do IF do Centro Serrano. Para esse código foi reservado uma vaga e tivemos três inscritos. Então vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Aqui foi a lista gerada, com o primeiro classificado, e na sequência a lista de suplentes. Aqui no final nós temos a semente, que é utilizada para fins de auditoria. Agora às 11h35, damos para encerrado o sorteio.